Olá meus amigos, aqui é o Giva do KBG e nesse vídeo eu vim trazer aqui um pequeno review do monitor LG 22MK400 Full HD 21.5 polegadas, painel TN FreeSync 75 Hz com saída HDMI, VGA e saída para fone de ouvido. Utiliza fonte de energia externa. Aqui é um review para você ver as cores do monitor. Eu cheguei a ver algumas avaliações na loja em que eu comprei que diziam que as cores eram muito ruins. Eu até sei que tem uma diferença muito grande. Uma diferença entre o monitor do painel IPS com o monitor de painel TN. Mas não é nada tão ruim assim. Como vocês podem ver, as cores são excelentes aí. Um vídeo no Full HD com muitas cores. Não achei que tivesse problemas. Assim com relação à discrepância de cor. O que você pode perceber é que ela não tem um brilho tão forte quanto tem no IPS. Mas não é ruim. É um monitor até simples de se mexer. Ele aqui embaixo, ó, na sua parte central, ele tem um joystickzinho que você aperta, ele abre o menu para você em que você vai escolher a saída. Você vai escolher a saída VGA ou saída HDMI. Beleza? Você vai para o lado, ele sai. Aperta novamente, ele volta. Aqui você já tem acesso às configurações. Ajustes. Ajustes. Idioma. Imagem. Aí você vai navegando. Aqui no modo jogos. Você aperta. Aí você tem o tempo de resposta. Ele está em muito rápido. E você pode ver que o FreeSync está ligado. Na saída HDMI. Você vai para o lado novamente, ele sai. É um monitor com um bom tamanho. Achei que é 21.5 polegadas. Esse é um monitor pequeno, pois usavam de 19. Mas não. Achei que é muito bom. Inclusive, no Full HD, parece que as coisas ficam mais enquadradas dentro da imagem. Ainda mais se você for usar o editor de vídeo. A aplicação fica dentro da imagem. Com todos os itens que você precisa. Você não tem necessidade de estar rolando. A barra ou a coisa para poder estar verificando mais informações que não aparecem totalmente na tela. A LG também disponibiliza uma aplicação. No site deles. Em que você pode configurar a questão do Split aqui. Que é dividir a tela. Para você trabalhar e fazer algumas coisas. Eu acho isso aqui muito legal. Para você fazer um multitarefa. As configurações de monitor. Brilho, contraste. Também ficam disponíveis aqui. O modo de visão. Modo imagem, jogos. Modo paisagem. Aqui se você quiser outras configurações aqui. Configurações de modo jogo. Aqui também você tem acesso a ligar o FreeSync. Ele também tem compatibilidade com o G-Sync também. E o modo mais rápido ativado. Aqui você também tem todos os modos. Normal, rápido, muito rápido e desligado. Estabilizador no preto. 50. Está equilibrado aqui em 50. Beleza. Monitor simples de montar. Muito fácil. Não tem mistério. Bom. Esse é o meu parecer desse monitor. Excelente. Já testei alguns jogos aqui. A visão até é espetacular. Com a parada. Eu joguei muito tempo usando monitores de 1.366x768, 1.400x900 se eu não me engano. Que é o de 17 polegadas. Esse aqui. Muito bom. Beleza. Bom. É isso aí meus amigos. Se vocês curtiram. Deixa um like aí. Se inscreve aí no canal. Qualquer dúvida. Pergunta. Sugestões. É só deixar lá no campo de comentários. Respondo mais rápido que puder. Belezinha. É isso aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.